Pessoal do canal, seja bem-vindo. Nós vamos hoje gravar um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar de aproveitamento de madeira. Com isso a gente vai estar mostrando aqui a montagem de banqueta. Vocês estão vendo aqui, tem algumas já sendo montadas aqui. E eu vou explicar no decorrer do vídeo qual a relação das banquetinhas. Vou deixar uma foto aqui em cima de uma pronta já. Qual a relação das banquetinhas com o aproveitamento de madeira. Então aqui vocês podem ver que eu tenho madeiras, em média, estão com 48 centímetros. Tem muita sobra de ponta de pranchão, ponta de prancha. De 5 centímetros e 4 centímetros de espessura. Então a gente acaba vendo nos banquinhos o modo de consumir essas madeiras. E também de faturar, ter um lucro um pouco melhor. Tendo em vista que esses banquinhos, a matéria-prima desses banquinhos, em quase todas as situações, já está paga por outros projetos. Isso aqui são basicamente sobras de madeira de outros projetos. Então a gente acaba aplicando aqui somente nossa mão de obra, basicamente. Não é sempre que quando a gente recebe uma encomenda de maior quantidade, às vezes a gente acaba tendo que adquirir madeira para fazer. Mas normalmente, quase todas as vezes, a gente consegue produzir essas banquetas com sobra de madeira. Sobra de madeira de, como vocês podem ver, de 23 centímetros. O assento que a gente vai mostrar, a gente fixando depois, é na média de 32, 33 centímetros. Que normalmente a gente até faz a retirada desse assento de pranchões, né? Que a gente abre e transforma em tábuas mais finas para fazer o assento. E esse pé aqui que está com 49 centímetros de comprimento. Varia 50 centímetros, 48 de altura, a gente utiliza tudo para fazer esse projeto aqui. Beleza? Então a gente vai fazer a montagem do chassi, do tampo aqui, do assento, né? E caso tiver alguma dúvida, alguém quiser ver a montagem completa do banco, desde o pré-par da madeira, a gente pode estar gravando. Beleza? 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 Vamos lá. Aqui a gente mostrou a montagem da primeira parte, a gente faz sempre a montagem de todas as partes assim primeiro, depois a gente faz o fechamento do banquinho. Ferramentas básicas da mercenaria que podem ser usadas para fazer esse tipo de trabalho. Até aqui a gente utilizou, claro, serra de bancada para cortar o pé quadrado, desengrosso de bancada também, vocês já viram o vídeo aí no canal dele, tanto para desengrossar todas as peças e gabaritar. Importante esse passo, as peças tem que estar todas do mesmo tamanho para a gente chegar no resultado satisfatório. A gente vai mostrar depois do banquinho montado, os encaixes, podem ver aqui com ferramentas simples conseguem um resultado bacana. Aqui na, falando agora de furação e espiga, espiga feita na serra circular, vocês podem ver aqui padronizadinho, a gente tem que arredondar aqui, tá pessoal? Arredondado com a grosa, com a faca, cada um vai fazer de um jeito, a lixa e a furação aqui feita na furadeira de bancada, então toda mercenaria vai ter. Então a gente vai fazer o fechamento aqui, claro, usando também, a gente tem aqui mais esses dois grampos e o pinador. Dá para você trabalhar com prego, se você não tem pinador dá para fazer com preguinhos, beleza? E cola, né? Colagem também é importante. Principalmente essa madeira aqui que a densidade dela é um pouco menor, madeira mais macia, bastante importante passar a cola caprichada para ajudar na firmeza do banquinho, para não ficar depois aquele banquinho bamba, beleza? E vocês? Não precisa precisar. E a gente vai fazer o que vocês lhes sentemんで aí, tá pessoal? E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, para finalizar, é hora de colocar o assento. A gente já deu um acabamento aqui, antes de colocar o assento, e a gente está colocando esse assento aqui, ripadinho, quatro pecinhas e quatro tábuas. Então está aqui, pessoal, antes de a gente continuar, eu peço que quem gostar dos nossos conteúdos puder compartilhar, curtir, se inscrever no canal. A gente tem o intuito de mostrar como que a gente faz as coisas aqui, que dá certo para a gente, talvez pode dar certo para outra pessoa, né? Cada um tem o método de fazer alguma coisa, mas a gente está aqui para mostrar o nosso. É esse o nosso intuito. Então, quem puder nos ajudar fortalecendo, a gente vai agradecer bastante. Então está aqui, a gente tem os quatro tábuas aqui, né? Muito simples. Eu não vou engessar em medidas, porque cada um vai fazer o seu banco com a medida que desejar. A gente está aqui com uma medida pré-determinada. A gente veio aqui, mediu, né? Essa distância, esse tamanho aqui, mediu esse tamanho aqui da reguim, a gente já sabe que as quatro reguim, todas juntas, nesse formato aqui, vai dar a mesma medida, né? Vai ficar quadrado, realmente quadrado. O mesmo tamanho que tem aqui, vai ter aqui. Então, na hora de montar, é muito simples. A gente vai trabalhar simplesmente com isso aqui. E a primeira reguim. Para quem tiver um esquadro combinado também, vai facilitar bastante. Ou você pode trabalhar com um metro, sei lá, com uma treina. Mas o esquadro agiliza bem o trabalho. A gente já procurou o que é que sobra, né? De beirada aqui, né? Nos quatro lados. E é muito simples. Você vem aqui, regula de lá, regula de cá. Fazer o mesmo processo aqui. Então, tá tudo na mesma distância. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. A gente confere. Beleza. E simplesmente a gente vai colar a sacola. Pega o afinador, a gente usa pino, mas pode ser o prego também, pode pregar com o martelo. E aí 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 Obrigado.